Piranha, vou nem entrar no assunto, porra Isso aqui é João Kikis, sem detalhe Mas cê não tá servindo, filha da puta Esqueça, bebê Esse é o DJ Vanti, ou mais procurado Gosto, quando cê me olha Quando eu puxo seu cabelo Tu quer, de frente e de costa Apoiando o teu cheiro Gosto, foge de mim, foge de mim, baby Tu foge de mim, mas fica num dilema de bom Pra quem fica dando o show Se me aposite viciou Voltou pra casa, cheia de sintomas de bom Pra quem fica dando o show Se me aposite viciou E voltou pra casa, cheia de sintomas de bom 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 Oh, 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 oh Oh, oh, oh Cheia de que não é que é pra ser a tu Quando cê me olha, quando eu puxo seu cabelo Tu quer, de frente e de costa, apoiando o travesseiro Mas tu foge de mim, foge de mim, baby Tu foge de mim, mas fica num dilema de bom Pra quem ficar dando show, se minha pulse te iniciou Voltou pra casa, cheia de sintomas de bom Pra quem ficar dando show, se minha pulse te iniciou E voltou pra casa, cheia de sintomas de bom Oh, 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 oh Cheia de sintomas de bom Oh, 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 oh